Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Rede Meio Norte, eu sou Raquel Dias e eu estou chegando com o Chega Mais, você é o nosso convidado a ficar nessa noite de hoje, nesse que é o programa onde a gente fala de tudo o que acontece no nosso contexto contemporâneo atual. Bom, e hoje a gente já começa falando sobre personalidade forte, assumir-se como se é. Ser real em um mundo de redes sociais parece ir na contramão. Já que na maioria dos casos, isso não acontece. Exatamente. Nós vamos mostrar um belo exemplo de como se olhar no espelho e ver realmente o que se é de verdade. Através do seu Instagram, Camila Monteiro, talvez não imaginasse que as dores psicológicas e físicas que a influenciadora digital sofreu por conta do excesso de peso pudesse ajudar tantas outras mulheres não só no Brasil, mas também no mundo, acumulando 2,7 milhões de seguidores. Ela fala sobre o movimento Body Positive, que é esse olhar positivo do seu corpo. E aí, através do seu exemplo de tudo que ela passou, ela vai inspirando várias outras mulheres a se assumirem como se é. E por que a gente fala de mulheres? Porque são as mulheres as mais cobradas. Por falar em mulheres, aqui hoje, vamos repercutir o caso Mari Ferre, a influenciadora digital que foi estuprada e que é o assunto mais comentado também nas redes sociais. As celebridades inteiras levantam a bandeira contra a cultura do estupro. Então, já já a gente fala sobre isso também. São as questões da mulher atual. Tem também a ver com liberdade, libertação. E vamos dar boa noite, então, à Camila, que já está aqui com a gente. Oi, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, adorei. Nós que agradecemos. Eu já sigo você há bastante tempo. E me lembro até de uma repercussão muito grande em cima da sua imagem na própria rede social que você ficou famosa, o Instagram, que chegou a bloquear uma foto sua. E aí, é muito forte você que conta essa história de cadeira, né? Tudo que você passa e como quebrar esses padrões. Foi a partir do quê que surgiu a ideia de você mostrar esse lado real do emagrecimento e da exigência por um padrão? Eu acho que veio da minha necessidade de eu achar ali pessoas que fossem próximas do meu corpo, né? Porque a gente vê que o Instagram é só de mulheres perfeitas, modelos, etc. E eu fiquei pensando, aonde vou achar uma pessoa para me representar? E como que eu vou fazer isso? Eu não achava essa representação, mas até que eu pensei que, bom, eu tenho que ser o meu padrão, né? Aí eu pensei, eu acho que é isso, eu vou me mostrar como eu sou sem Photoshop, sem nada disso. E veio uma grande quantidade de mulheres que falaram, nossa, eu também tenho isso, estia, celulite, etc. E houve essa identificação. E a partir disso, eu comecei a ver que era benéfico até para mim, pela forma que eu me via no espelho, tirar essas fotos, fazer esses vídeos. Foi uma libertação. Olha aí. O Body Positivo é um movimento no mundo inteiro, onde é um movimento de aceitação do próprio corpo. Você emagreceu mais de 88 quilos, a gente está vendo o antes e o depois. E aí, da mesma forma que existe uma questão em cima da não romantização do corpo gordo, que, na verdade, se não estiver aliada a uma vida saudável, precisa ser revisto, você mostra uma não romantização do emagrecimento. E porque você está aí dos dois lados, já esteve dos dois lados, né? Conta para a gente como é que foi esse processo para a sua cabeça, principalmente. Eu vim de três grandes emagrecimentos, né? Se eu totalizar, aí vai dar uns 200 quilos a menos em menos de 10 anos. E eu comecei a ver que isso causou aí vários efeitos colaterais em mim, negativos e positivos. Porque tem gente que acha que emagrecer é o potinho da felicidade. Vou ficar magra e acabou meus problemas. E não é verdade isso. A gente tem os mesmos problemas, seja com a família ou com o cônjuge, enfim, não importa no trabalho, do que você teria se você tivesse o corpo gordo. É claro que o corpo magro, ele tem os seus privilégios, isso é inegável, tanto para acessibilidade, etc. Mas, ainda assim, eu pensei, bom, eu vou mostrar essa realidade para as pessoas e dizer que, às vezes, pode ter perdão de cabelo, pode ter problema na pele, pode ter excesso de pele e tudo isso. E, para mim, foi essencial, porque eu vim de um processo de emagrecimento, as outras vezes, muito doloroso, em que eu tinha expectativa de ter um corpo de uma mulher que nunca sofreu com o que eu sofri, do excesso de peso. Eu nunca vou ter o corpo de uma pessoa que nunca ganhou, aí, sei lá, quantos quilos? 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos a mais? Nunca, mesmo que eu faça todas as plásticas do universo. Então, eu comecei a aliar com uma reeducação alimentar, mas o que foi muito efetivo para mim foi o tratamento psicológico, terapia, e entender que eu sou muito mais do que um corpo independente se eu escolho ou não emagrecer, né? Que isso não me define, e não define ninguém, essa é a verdade. Só que, quando a gente alinha que não tem perfeição, as coisas fluem, né? A gente começa a se ver como a gente é, mesmo que a gente queira mudanças, porque o body positive não é só você, não é uma questão de, ah, eu vou ser natural 100%, não, é você escolher o que você quer para a sua vida, mas desde que você se mantenha na realidade e não busque uma perfeição que não existe. E, dentro desse processo, você passou por algumas dores, que eu acho que aí é que é um grande ensinamento para muita gente, né? Desde a infância, depois de um relacionamento, que você também conta nas redes sociais, um relacionamento abusivo, você não se dava conta, você se deu conta quando que isso tudo tinha meio que mexido, né? Com o seu psicológico, a ponto de você associar realmente esse sucesso de vida a ser magra. Eu acho que o meu clique foi há mais de dois anos, foi em 2018, quando eu comecei o processo do meu emagrecimento, e eu comecei a pensar nas outras vezes que eu ganhei peso. O que que fez eu ganhar peso e o que que fez eu emagrecer? E eu percebi que eu estava fazendo tudo em prol dos outros, ou era porque o ex-namorado na época, né, queria que eu fosse magra, ou porque era a pressão das pessoas que eu emagrecesse também, porque o meu Instagram falava sobre isso, né? Então, imagina, uma pessoa, como é que você vai inspirar sendo que você engordou? E eu pensava muito isso, nossa, realmente, eu sou uma fraude, eu sou um fracasso, como é que eu vou falar de perda de peso se eu acabei de ganhar um monte de peso? E não é isso, não é verdade. Aqui não existe um ser humano que não erra. E eu nem digo que é errar, porque faz parte da vida. Quando eu parei com esse negócio de dieta maluca, a minha vida virou completamente, porque dieta é temporária, educação alimentar é para a vida inteira. Então, esse processo de engordar e emagrecer é a mesma coisa. A gente levou, imagina, eu tenho 29 anos hoje, eu levei quanto tempo para adquirir os hábitos que eu tenho hoje? São quase 30 anos, então eu não vou mudar isso da noite para o dia. É natural que se leve um tempo e que se tenha esses altos e baixos. E quando eu comecei a amoscar isso, muitas pessoas se identificaram, poxa, eu também engordo muito, eu também tenho feito sanfona. Afinal de contas, a gente está lidando aí com... É uma coisa muito complexa, né? Ninguém é gordo porque quer. Existem vários fatores sociais, culturais, enfim, que fazem esse indivíduo ganhar peso ou até perder peso também, porque aí a sociedade às vezes oprime essa pessoa e ela perde peso por causa dos outros. Às vezes a pessoa nem quer, ela faz para as outras pessoas. E aconteceu já de você chegar no seu peso ideal e mesmo assim não estar satisfeita ou ainda passar por algum tipo de compulsão? Você tinha uma compulsão alimentar? Era isso, Camila? Ainda tenho, porque assim, eu tenho o transtorno da compulsão alimentar, né? Que é uma doença crônica. Eu vou ter que lidar com ela para o resto da minha vida. E quando eu descobri que eu tinha esse transtorno, para mim foi libertador, porque eu comecei a entender por que eu tinha certos comportamentos, por que eu usava as emoções, a comida para suprir ali as emoções e etc. Então, quando eu cheguei no meu peso mais baixo, antes dessa vez, que foi no meu segundo emagrecimento, cheguei a pesar mais ou menos uns 70 quilos, eu não me via feliz, eu me via frustrada, me via num relacionamento que só me afundava. Então, quando eu estava desse lado da moeda, eu comecei a ver que, bom, os meus problemas não são solucionados porque eu estou magra, né? Então, quando a gente se vê nessa perspectiva, a gente tem uma verdade dolorosa, porque ela é dolorosa, porque eu cresci achando que ser magra ia ser o resultado da conquista, do sucesso e não é verdade, mas também me deu um senso de noção, deu uma noção muito grande de que eu teria que fazer outras coisas para almejar a felicidade que eu queria e isso nada tinha a ver com a imagem do meu corpo, de dentro para fora, eu tinha que lutar aí contra as coisas que eu tinha, meus sentimentos, os calmas que eu tive na infância, na adolescência e ver que essa é a verdadeira felicidade, não é o corpo que eu estou lá habitando. E nisso, a gente vê que é uma busca, na verdade, da mulher em contraponto ao reflexo e à exigência do que a sociedade tem colocado como o padrão, como o perfeito. Uma pesquisa mostra que mais de 90% das mulheres se sentem insatisfeitas com o seu corpo, mesmo estando magras ou que mudariam alguma coisa. 2,7 milhões de seguidores e acredito que uma grande parcela aí de mulheres, você pode dar até esse dado, é muita gente. Camila, você tem noção da sua influência e da sua responsabilidade? O que você escuta de volta também dessas mulheres? É uma responsabilidade muito grande. Se eu vier agora, se eu for na minha rede social e falar, gente, o caminho é dieta restritiva, é você passar fome, você pode ter certeza que milhares de mulheres vão fazer aquela dieta maluca, vão comprar aquela pílula mágica que vai resolver todos os problemas. E muita gente se apropria disso para vender soluções que não são soluções. A gente corta o caminho, mas no fim das contas é o mesmo objetivo. Muitas vezes as pessoas querem ir pelo lado mais difícil, sendo que o mais prático é o autoconhecimento, é isso que traz a verdadeira beleza, que parece clichê, mas não é clichê, é realmente de dentro para fora. E eu tenho noção dessa responsabilidade, tanto que eu mudei muito o meu discurso aprendendo com outras influencers também, porque antes o meu mundo gerava em torno de emagrecimento. Hoje, toda a minha abordagem é diferenciada. Eu quero perder peso na época? Eu quero perder peso? Eu quero, e eu tenho direito disso. E também mostrar para as pessoas que perder peso também não quer dizer que eu odeio o meu corpo, só eu sei os problemas de saúde que eu tive. Nem todo gordo tem, mas eu tive problemas de mobilidade, etc. E eu queria mostrar para as pessoas que isso é o poder de escolha. Eu também falo muito do feminismo. O que é o feminismo? Tem gente que não entende, é a mulher escolher o que ela quer. E se ela quer perder peso, ok, mas que seja por ela e que seja com saúde, que é o mais importante. Fantástico. Aproveitar para falar sobre a lipo HD, que ganhou também uma repercussão gigantesca, principalmente durante a quarentena. E olha só que dado forte. O Brasil alcançou o topo na liderança do ranking de cirurgias plásticas. Hoje nós somos o país com o maior número de cirurgias estéticas do mundo. E a gente preparou uma reportagem onde a gente fala um pouco dessa cirurgia, que tem dominado a cabeça principalmente de jovens. jovens a partir ali dos 15, 16 anos, que nem tem noção exatamente do que estão fazendo com o próprio corpo. E como é importante demais a gente abordar esse assunto, porque na verdade tudo começa daí, né? Precisa plantar aí essa semente de alta aceitação, para que mais na frente não tenhamos aí adultos tão doentes. Vamos conferir a matéria? Eu vou pedir para você ficar... Não, não tem a matéria, Karine? Tá, mas então a gente pode mostrar as imagens? Porque não é uma lipo tradicional. Tendo as imagens, eu acho que dá para ilustrar, né? Pronto. Essa menina, a Giovana Chaves, tem 18 anos, e ela resolveu fazer uma lipo LED. É bom que a Camila comenta comigo, ela mostrou tudo através das redes sociais dela, todo o processo da cirurgia. E você vê, uma menina extremamente magra, eu não vejo a menor necessidade, e divulgou tudo isso, e hoje é o que se almeja, né? Principalmente entre as jovens. E várias famosas fizeram também, aumentando a divulgação, e a necessidade de se chegar a esse shape perfeito. É nada mais do que você inserir bloquinhos ali, na sua barriga, para aparentar que você tem um tanquinho, né? No dizer popular, a gente poderia dizer assim, Camila, você que já passou por todo esse processo de emagrecimento, é muito forte a gente ver também essas imagens, e ver meninas tão insatisfeitas assim com o próprio corpo, que a olho nu a gente vê que está suficiente, mas para elas não. É muito triste, assim, embora eu não condeno cirurgia plástica de forma nenhuma, acho que feito com responsabilidade, com médico bom, é tudo ok. O problema é essa romantização da cirurgia plástica, isso é muito grave. Teve, inclusive, uma influência que falou que estava tudo ótimo, maravilhoso, usando dreno. Eu já usei dreno, e é horrível, é horrível, é nojento, você manipula aquelas secreções, dói. Então, você olhar aquilo e falar que está tudo bem, que não está sentindo dor, que não está sentindo incômodo, como a cinta que te comprime, né? Eu recentemente tirei excesso de pele, né? Então, eu passei por esse processo, que ele é muito doloroso. Então, as pessoas, elas têm, às vezes, a impressão que elas vão sair prontas da mesa de cirurgia. Já vai estar ali, limpada, magra, maravilhosa, e não é assim. Não é assim. É algo sofrido, que traz riscos para a saúde, que é perigoso se não fazer com o profissional certo, tendo com a saúde boa. E essa romantização que eu sou ponta, porque quando uma pessoa pública fala, eu vou fazer plástica, resolve fazer um guiário sobre isso, ela tem que avisar, é responsabilidade dela, avisar que faça com um bom profissional. Se você quiser, antes, tente outras alternativas, como talvez fazer um exercício, fazer uma terapia, colocar os prós e os contas, porque os contas, eles são grandes, eles são pesados. Então, principalmente para essas pessoas, essas crianças, porque 12, 13, 15 anos, para mim é criança, ela vai ver aquilo e pensar que é isso que ela quer para a vida dela, e não vai saber o que está por trás daquilo. E provavelmente, essas moças que vivem fazendo procedimento estético, elas nunca vão estar satisfeitas. Enquanto elas não tratarem o que está aqui, não adianta querer mudar o corpo inteiro. é um processo vicioso e é pior ainda quando trabalha com a mídia, porque a gente sente uma pressão muito grande de se enquadrar num padrão que não existe. Então, cada nova cirurgia é uma nova moda, você vai lá, você faz e coloca a sua própria vida em risco e outras pessoas também. Tá aí. Inclusive, especialistas alertam sobre esses riscos e a gente faz o alerta também para que a gente tente mudar essa cultura da mutilação, na verdade, do próprio corpo, como se chegasse a um ideal de perfeição inexistente, como a Camila mesma colocou aqui. Camila, muito obrigada por esse bate-papo. Muito rico. Sigam ela no Instagram. Tá aí, ó, arroba Camila Monteiro. Ela fala de forma muito real. Comentem com as filhas de vocês, as sobrinhas, as netas. É muito importante a gente falar dessa alta aceitação. É muito legal essa frase que a Camila coloca que é exista no seu corpo. O corpo perfeito é o seu. Né, gente? Então, é muito importante a gente se amar. Fica aí a dica. Camila, obrigada por estar com a gente no comecinho do nosso programa. Um super beijo pra você. Pra vocês também, gente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. A gente que agradece. Muito bacana, né? Essa bandeira que ela levanta e como é legal a gente ter hoje realmente influências positivas. E olha, só foi possível bater esse papo com a Camila direto de São Paulo.